Fala galera do MegaZoom, beleza? Samuca Gomes aqui na área, olha, MegaCast, mais uma edição do nosso podcast aqui, o novo projeto que o MegaZoom está fazendo em parceria com a Spartan Academia e o convidado de hoje é ele, o personal mais querido de Nova Venecia aqui também, um dos mais antigos também, Leandro Almeida Cunha, rapaz, como é que está Leandro, tudo bom cara? Joa irmão, tudo na paz, graças a Deus. Cara, muitos anos o Leandro, ele trabalha aqui na cidade de Nova Venecia e hoje meu amigo, hoje ele vai ter muita história para contar, as melhores histórias de gente que já passou pelas mãos dele ou não, das academias que ele esteve e cuidado, preste bem atenção que uma dessas histórias pode ser a sua, Leandro, boa noite, boa noite, boa tarde, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, como é que é aí, quantos anos de personal? Rapaz, sabe que eu nunca contei, mas desde os 14 anos que eu sou envolvido com atividade física, trabalhar com personal mesmo, como personal, eu trabalhei em 2001 a 2006, aí eu parei e estou retornando agora como personal. 14 anos, você começou com 14 anos, você instruir atividades, como é que era? Não, 14 anos eu comecei a participar de academia, e aí quando eu estava participando, alguns professores que eu fui tendo, eles foram notando uma pitidão para esse lado, e eles começaram a me instruir, porque eu comecei foi nas artes marciais, minha família não deixava eu malhar. Aí, com 17 anos, eu já estava doido, varrido, para levantar peso, porque ninguém merece ser magrelo, pele e osso, aí graças a Deus eu entrei para o mundo da maromba, e aí foi meu paraíso aos 17 anos de idade. E aí, tipo, você ajudava outras pessoas também? Ajudava. Então você era legal, então? Não, não era legal porque a profissão só foi reconhecida em 1997. Caramba, isso foi que ano? Então quando eu já achar... O quê? Isso foi que ano? 1997, que ela foi reconhecida. Ah, você fazia... E eu já trabalhava antes, na área de academia. Ah, tá, 97 foi reconhecida a profissão. Foi reconhecida a profissão. Começou a ter faculdade disso. Não, a faculdade de educação física sempre existiu, só que foi passando a ser obrigatório você ter o diploma de educação física para poder trabalhar na área de academia. Caramba, e durante quantos, 14 anos, você tem quantos anos para falar para nós? Eu estou beirando os 50. Caraca, velho, então 36, 36 anos dedicados ao mundo fitness, é isso? Fitness o caramba, eu, hein? Tá doido? Olha pra minha cara se eu sou fitness, não, mano. Não, mas olha aqui, respeita a história de Leandrão, que você, que já foi fisiculturista, não, como é que é? Não, não. Você foi o quê? Você trabalhava com... Também de peso? Você participou de algumas competições, né? Não, eu, só de luta e de força, e competição de força que eu sempre gostei. Mas você era bem malhadinho? Eu não. Ué? Minha ex-mulher achou que eu era uma época, né? Ah, é? Caraca, mano. Não, porra, peraí, vai ser você, tem uma época que você pegava bastante peso, você era mais novo, porque você entrou no 14 anos, você queria ganhar corpo, você queria ganhar... Você quer ganhar corpo, então, você come, come, come igual uma lacraia e o corpo não sai. Mas aí, quando eu comecei a malhar, o corpo foi despontando, foi criando músculo pra tudo confecção. Aí você já tava malhadão, saradão. Cara, eu, sarado, nunca tive, eu já tive só aquelas linhazinhas meio sombreadas, assim. Mas era foquinho? Pouquinho. Hoje, se a gente falar com termos de hoje, porque, por exemplo, quando eu entrei na faculdade em 94, só pra você ter ideia, que eu falei que eu pesava 80 aqui, todo mundo falou assim, cara, você é gordo demais. Quem pesasse 80 quilos era obeso, meu irmão. Que isso, cara. Porque era um outro padrão de estrutura. Você não encontrava um homem de 90 quilos tão fácil, entendeu? A galera não engordava, não? Hã? A galera não queria engordar, né? Era outro tipo de alimentação, era outra cultura. Hoje, você encontra garoto de 90, 100 quilos, fácil. Garotos aí, medindo 1,85m, 1,90m, fácil. Hoje, você encontrar um cara abaixo de 60 quilos, que é quase impossível. Não vou nem dizer difícil, é quase impossível. Eu tenho 80, cara? Pois é. Imagina, em 94, você seria chamado de obeso. Caramba, velho. Hoje, a galera tá se importando muito com o corpo. Se bem que tem a galera que tá bem gordinha. Você falou que é difícil encontrar um garoto hoje abaixo de 60 quilos. Você acha que eles estão se importando muito? Tá não, né? Não, mas a estatura da galera também aumentou. É. Consideravelmente. Tanto que teve uma época aí que teve que aumentar os padrões dos móveis, essas coisas. Porque a estatura do brasileiro também aumentou significativamente. Pensar que foi mais coisa também. Uma alimentação com mais facilidade, com mais fartura, né? Então, essas pessoas passaram a ter esse acesso nutricional. E hoje, também, os animais que estão vindo já tudo cheio de hormônios, cheio de anabolizante, desgramado. Ajuda também a garotada a pegar e encorpar mais, querendo ou não, né? Cara, hoje, com mais de 30 anos de academia, você já viveu muita coisa, várias histórias, várias pessoas passaram por você. Cara, a gente quer começar por uma mais light. E até o final do podcast, a gente quer uma história bem pesada mesmo. Mas, claro, sem citar nomes aqui. Nos seus primeiros anos de academia, o que de mais legal que você... Tem uma história que você pode falar pra nós, assim, curiosa de alguém, ou até mesmo sua, que você pode falar, que você consegue lembrar agora nesse momento? Posso falar minha, posso falar minha. No primeiro dia que eu entrei na academia, que foi de artes marciais, vamos botar assim. No meu primeiro treino, rapaz, o porradeiro comia soco naquela academia. Como assim? Porradeiro mesmo. Hoje em dia, o negócio é muito... Nutella. É, essa é a palavra. Como assim? Porradeiro na época da... Rapaz, academia em 90, assim, nessa época aí, 88, 90, a gente ia pra academia, no primeiro dia já levava tanta porrada, mas tanta porrada, que era pra saber se você ia continuar ou se ia arregar. Que isso? E no primeiro dia que eu cheguei na academia, teve um combate de um cara de 1,70m contra um cara de quase 2m de altura, porradeiro a franco, aberto, isso no meio da praça, assim, pra todo mundo ver, foi o primeiro treino. E será treino? Treino, clube nacional. E o porradeiro, rapaz, o cara de 1,70m, mas deu um chute de giratória, que acertou o pau do nariz do cara, que o nariz do cara envergou, virou um V, deformou tudo, aquele foi sangue pra tudo quanto é canto, aquele foi, eu tô no lugar certo. Era isso que você queria pra sua vida? Rapaz, a gente pira! Caramba, mas você gosta de, você assiste muito MMA, essas paradas? Não. Você só gosta de... Cara, eu acho MMA um negócio muito fraco, muito light. Ah, para com isso, cara. É muito boiola. O quê? Boiola pra caramba, bicho. E aí, os caras, volta a matar uns aos outros lá dentro, o que que não é boiola entrando pra você? Boiola? Pra caramba, bicho, matar um ao outro, parece um monte de margarida treinando. Que isso, velho? Não, os caras, treinamento dos caras é top das galáxias, é o que há de melhor na ciência, isso aí é inegável. Eles têm um condicionamento físico fora do comum. Mas em termos de lutar mesmo, os caras são ruins pra caramba. Nunca com medo do outro, né? Não, não é medo, cara. Talvez uma consciência maior hoje, que eles têm que durar mais tempo, ter uma qualidade de vida melhor, regras, muitas regras. Porque a gente lutava pra aprender a brigar na rua, pra você poder encarar a rua, porque a gente brigava muito na rua. Pois é, você entrou no Maitei por quê? Pra você querer bater em alguém? Não, Kung Fu. Kung Fu, desculpa. Você entrou no Kung Fu porque você queria bater em alguém ou porque você queria aprender uma arte marcial? O maior rigue que eu tinha era em casa, meu irmão, com meus irmãos. Ah, e você falou. Apanhar nunca põe mais. Meu irmão, mais prosa a minha idade, é quatro anos acima, meu irmão. Ou seja, quando eu tinha 14 anos, ele já tinha 18. Caramba. Você tava muito... tava no orê? Ô, rapaz, irmão mais velho, naquela época, o Piau comia solto. Aí você falou assim, vou entrar no... Meu pai fala só assim, ó. Ou você cresce e vira homem, vai apanhar o resto da vida. Nossa. Você falou, vou entrar na arte marcial. Você ninguém sabia de sua família? Ninguém sabia? Ou sabia? Cara, como eu já trabalhava e já tinha meu dinheiro, então, na verdade, eu só entrei. Minha mãe só tomou consciência que eu tava lutando quando eu pedia ela pra fazer um kimono pra mim. Porque um kimono comprado era muito caro. Como minha mãe costurava em casa, 14 anos. Você já ganhava seu próprio dinheiro? Já. Você trabalhava? Já trabalhava. Rapaz, pô, olha, história de superação aqui, hein, caramba, hein? Aí você entrou na primeira aula, porradaria do caramba, falou, é aqui que eu quero ficar. Exatamente. Quando é que foi que você caiu no pau? No segundo dia. Porque quando teve aquele sangue, saiu um pouco do normal, né, porque o nariz do cara deformou, quebrou a maçã do rosto do cara, foi um negócio bonito. O nariz dele ficou todo pro resto da vida, né? Foi lindo aquilo. Então, o que aconteceu? Teve que parar pra socorrer o cara, eu não entrei no pau. Porque eu que ia apanhar por último, né? Do que? Aí você... Aí foi no próximo treino. Aí no próximo treino, me reparo todo. O quê? Foi o mesmo? Foi o mesmo, não? O mesmo não tirou casquinha, não, porque ele não gosta de frango fraco. É, né? O negócio dele era pegar quem era experiente. Experiente. E aí você entrou lá, tinha um cara lá que meteu o pau em você? Um não, foi uma galera mesmo, porque você tem que passar na galera toda, né? Sério? Não teve nada que você sabia que pudesse te ajudar? Eu era muito bom já de briga de rua, cara. Mas, academia é outra história, né, cara? Caraca. Então, os caras me moeram bonito. A primeira vez que você conseguiu bater em alguém foi quando? Demorou muito tempo. Cara, eu tava com uns seis meses de academia, eu acho. Pra conseguir? Que aí eu já tava bem aplicado, bem viciado, treinando todo santo dia. Aí eu fiz a festa. Caraca, velho. Mas aí, nesse que fez a festa, o professor chegou assim... Você tá muito bem, Leandrão. É, Leandrão. Aí eu estufei aquele peito de frango. E eu falei assim, é, professor? É, você já nocauteou dois, cara. Ô, Lindomar, chega aí. Quando falou Lindomar, todo mundo parou e fez... Ah, não. Aí eu falei, sou eu e mais quantos contra o Lindomar? Mentira. Você sozinho, Leandro? Você te roubou dois, cara? Você dá conta de Lindomar? Treino técnico. Treino técnico. Aí eu já olhei assim e falei, tá, já conheço a história de treino técnico. Aí eu cheguei, aí eu me preparei, pá! Aí Lindomar chegou na minha frente e sinta aquela gingada de tipo o Bruce Lee. E ele falou assim, vai com calma. Vai com calma. Já sabia? Eu não sei o que eu tava na cabeça, cara. Que eu dei um chute na cara do cara. E o quê? Ele ficou em pé ou deitou? Ele só virou o rosto do lado assim e virou de volta pra mim. Fui nada. Quando ele deu aquela bufada, você fala assim, fiz merda. É agora. Você sente na tua alma que você fez merda, B. Agora que vai lascar. Eu conheci os quatro cantos da academia, acho que em menos de um minuto. O quê? O cara me deu tanta porrada, mas bateu tanto. Porque eu também, querendo ou não, amarelei na hora. Porque eu já tinha visto o cara brigar, bicho. E o cara já era uma lenda na academia, né? Você falou, não vou me encher. Quando eu acertei o chute, aquele cara começou a bufar e o professor chegou a rir. Ai, galera, bicho. Não deu tempo de ver os ossos, só deu tempo de olhar pra cara do professor. E quando eu voltei pro cara, eu já tava levando porrada de tudo quanto é canto, cara. Caraca, bicho. Eu cheguei em casa, hematoma, até onde não tinha mais. Meu Deus. Onde podia ter hematoma, eu tinha no corpo. Acho que ele só não bateu no meu rosto porque o professor falou que não podia. Caraca. Vocês se consideram um cara corajoso? Cara, não. Não? Não. Caraca. Corajoso, vocês são meus irmãos. Vocês são campeões estadual de montaria de boi, de cavalo. Tem que ter muita coragem pra montar naquilo, bicho. Caraca, velho. Coragem pra sair na porrada com outro homem é fácil, meu irmão. Mas você tem coragem de cair na porrada? Ah, isso aí é tranquilo. E cair no rapé. Que é um rapé, meu irmão. Olha, nós temos aqui, galera, a gente é muito fã do Vinícius do Ayahuasca Brasil. Ele tá fazendo um trabalho maravilhoso no Espírito Santo, que é de ayahuasca, cerimônias indígenas que ajudam as pessoas a ter um direcionamento. E lá nessa cerimônia é servido o tradicional rapé. Muita gente conhece já o rapé. Muita gente faz uso do rapé. Só que esse rapé é um pouquinho diferente. Tem vários sabores diferentes. Sensações diferentes. E eu espero que, ó, agora eu vou chamar ele. Vocês estão armados pra mim, né? Agora eu vou chamar ele. Hudson Ginelli, o nosso chai aqui da Ayahuasca Brasil. O Vinícius tá ali, ó, assistindo agora. E ele vai mostrar pra nós como é que é a parada, a onda do rapé, galera. Quer que dá um... Aumenta aqui o quadramento, Ricardo? Você acha que precisa? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Isso não é droga, não, né? Não, não é droga, não. Fica tranquilo. Esse aqui é de eucalipto. Eucalipto. Tá, isso serve pra quê? Isso pra você alertar, limpar o seu nariz, curar sinusite. Isso é cerimônia indígena, cara. A gente usa isso. Analgésico. Analgésico, antiformatório. Ansiedade, depressão. Depressão. Isso aí é natural. Deixa eu olhar pra cara de Alexandre aqui, viu? Você armou isso pra mim, né, cara? Tá, vamos ver o que dá essa porra. Pera aí que o nosso controle mestre aqui tá organizando. Ó, vamos preparar aqui. Preparado, Hudson? Preparado pra colocar? Primeiro, o que que acontece? Tem um papel higiênico aqui pra ele assuar o nariz. É, e aí tem o... Qual o nome disso aqui, Hudson? Curipe. Esse aqui é o curipe, galera. Eu boto aqui. Isso aí eu fazia a seta. É o curipe que é feito pra aplicar o rapé. Você põe aqui e ó. De boa. E aqui é o nosso tradicional rapézinho de eucalipto. Esse aqui é tranquilo, velho. Eu queria que você usasse o de cactos. Cara, que derruba. Esse é muito bom pra quem tem sinusite, né? Pra quem tem sinusite, né? Você tem algum problema de respiração? Ó, cara, problema de respiração eu não diria não, mas... De um tempo pra cá eu tive um negócio de sinusite. É. Mas graças a Deus, desde que eu me divorciei, nunca mais tive problema disso aí, não. É mesmo, isso é bom, cara. Outras coisas também você pede também. Tá, vamos lá. Vamos lá, agora Hudson... Faz o que com o meu nariz aqui? Hudson vai... Hudson vai instruir aqui e pode falar. Negócio, só o microfone pra ele aqui. Então, o rapé, a gente se consarga o rapé. No caso aqui é o rapé de eucalipto. Eu vou estar inserindo ele no curipe. Você vai estar puxando a respiração, vai segurar e não vai respirar pelo nariz. Não respira. Aí eu vou soprar e você vai continuar só respirando pela boca. Tá. Aí você não puxa pelo nariz pra não cair na garganta. Tá. Depois eu vou soprar no outro nariz e aí depois você pode limpar com papel higiênico. Com papel higiênico. A suar. É, a suar. Se quiser cuspir, pode cuspir, limpar o nariz. Se precisar. Tudo é normal. Mas cuspir é muito difícil de cuspir, né? Tudo aqui é normal. E é uma questão de limpeza, entendeu? Então você vai estar dando limpeza geral no nariz, vai poder subir pra cabeça. Você pode sentir até na coluna e tal. Vai ser bem tranquilo. Então peraí, vamos lá. Você vai soprar isso no meu nariz e eu vou estar respirando pela boca. Não vou estar respirando pelo nariz. Isso, isso aí. Eu vou continuar. Você vai puxar a respiração e segurar. E esse consagrar é o quê? Consagrar, a gente não fala tomar. A gente fala consagrar. Ah, beleza. É, que não é calma aqui, né? Vamos, irmão. Meu nome espiritual não deixa que... Isso é medicina indígena. Indígena. Então isso é bem sagrado pros índios, né? Isso é de limpeza. Espiritual mesmo. Pro índio, né? Ah, mas você... Tem gente que usa, pega assim... Não sei se você já pegou em filme, tem gente que pega e cheira lá a pé. Tá. Tem gente que carrega isso no Velho Oeste e em vários lugares. Isso aqui eu consigo em casa, né? A gente trabalha no final do dia. Mas o tradicional mesmo, a gente vai na cerimônia de Ayahuasca, que tem toda uma cerimônia lá que é sensacional. Tranquilo, vamos lá. Vamos rasgar esse trono aí. Vamos rasgar. Agora o Vinícius deve estar feliz do seu chai. Eu vou colocar uma porção aqui na palma da mão. Olha que bonito. Quer desliguar ali, irmão? Não precisa não. Tá desliguando. O pessoal conseguiu pegar daí? O que ele tá fazendo? Tá conseguindo pegar aí, cara? Tá, né? Aí ele pega um pouquinho. Lembra de não respirar pelo nariz. Você pode botar a língua no céu da boca? E prender a respiração? A língua no céu da boca? É, é bom também. Não é obrigatório. Só lembrando, você vai segurar a respiração, não vai respirar. Eu vou soprar. Depois que eu soprar, você respira pela boca. Aí depois, no seu tempo, vou assoprar no outro nariz, mesmo procedimento. Bom? Se quiser virar um pouquinho pra cá, falou? Tudo bem. Vamos lá. Só a mão pra mim, cara. Pelo amor de Deus. Aí, quando vai se consagrar o rapé, você tem uma intuição, né? Você pede pro rapé. Ah, eu quero a defesa, eu quero o carro de casa, eu quero isso, entendeu? Faz a consagração espiritualmente do rapé, ok? Não faz seu pedido ao rapé, tá bom? Respira, segura, prende. Fecha a boca. Pode respirar pela boca. É, eu vou fazer no outro agora. Posso no outro? Vai no outro nariz. Aí, isso. Respira pela boca. Sempre respirando, pode soar comigo. Uh! Yahoo! 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 Oh, bateu, ele tá chorando. Pode soar o nariz. Não, tá tranquilo. Eu tenho que soar. Pode limpar, pode limpar. Isso. Ah, caralho. Caralho. Ah, lágrima tá caindo. Tá tranquilo. É, Herano, por que que você caiu, velho? Ó, tossiu já. Rapaz, ele precisou, hein? Uh, você caprichou no pó, hein? Fui generoso. Fui generoso. Também com o nariz desse tamanho, tem que ser, né? Ai, caralho. Moça. Foi forte ou não, velho? Rapaz, o negócio é que queima aqui o nariz do caramba. Mas é divertido. É divertido. Pelo menos você tá respirando bem melhor agora. Tá bom, empolho, beleza. Ah, mas o meu no nariz não queima não, velho. Não sei por quê. Você tá acostumado a tirar o negócio. É, fora. A gente limpou, né? Nós voltamos na programação normal. Hudson, lembrando aí que... Não, não, caiu lágrima. Caiu lágrima. Próxima cerimônia de Oiasca, vai ser onde? Vai sair a brata, mas mês que vem não oferece bem. Tá tendo hoje, tá tendo antes sozinho, Guriri. Guriri, né? Guriri. E mês que vem, com certeza, vai ter em Oiasca. Show de bola. Todo mês, cerimônia de Oiasca e Oiasca Brasil. Você quer saber mais sobre o tema? Quer conhecer um pouquinho mais? Segue no Instagram, ayahuasca.brasil. Ayahuasca.brasil, é isso, né? Ayahuasca.brasil.oficial. Ponto oficial. Tamo junto aí. Valeu. Tchau e Vinícius. Tamo junto. Valeu, meu querido. Obrigado por me fazer sofrer. Valeu. É diferente o negócio do... A pé, né? Rapaz, eu tô meio assim meio tonto aqui. É, levanta não que você cai. Eu senti que tem uma coisa diferente pra mim aqui agora. Isso é pra me liberar a língua, é? Não? É, isso ajuda. Isso ajuda a liberar a língua, rapaz. Tá doido, meu irmão? Ó, gente, se eu ofender alguém aí, desculpa aí, hein, cara? Que eu tô sentindo que eu não tô normal. Eu que nem bebo, pô. Você não bebe? Não? Não. Nunca bebi na vida. Nada de álcool? Nunca bebeu na vida? Nunca bebi. Por quê, velho? Você nunca quis experimentar? O que que é? Não, minha família tem problema com o alcoolismo pesado, né? Então, tudo que eu não queria na minha vida era ficar daquele jeito. Caramba. E como a gente cresce em bairro perigoso, lá em Vitória, você ser bêbado não é um troço muito bom, não. Não, não, né? Vai que... É, não. Vai que você perde lá, né? Aqui, na verdade, já vi alguns casinhos de neguinho que perdeu o ourinho do orifício lá, o ourinho anal. Aqui tem água, precisa tomar uma aguinha aí pra você relaxar. Tem nada aqui dentro, não, né? Não, né? Essa aí é pura. Essa é pura mesmo. Aí, menino. Vou ficar bêbado, né? Fumar não, também não, né? Também não, de jeito nenhum. Isso sempre foi natural? Sempre. Caraca. Minha anabolizante eu nunca usei. Ó! Já fui tomar com o meu irmão, que ele me chamou, que uma época ele entrou na academia que eu tava ficando muito forte, eu falei, pô, ó, meu irmão caçou ficando mais forte do que eu, bicho? Não pode, não. Aí ele me levou na farmácia que ele tava tomando deca, na época a deca era o auge, né? O auge, né? Aí ele tava tomando deca e nada dele ficar forte, eu continuando disparado. Ele me levou pra tomar junto dele, aí eu falei assim, tá, mas deixa eu ler a bula, o que que tá escrito aqui. Quando eu vi aqueles negócios lá, eu vi um negócio lá de infertilidade, eu falei assim, o que que significa isso aqui, dono? De infertilidade, problema no testículo, aí ela, ah, é que pode acontecer isso e isso. Eu falei, rapaz! Então não vai não, hein? Mexer na minha área de lazer, nem pensar, meu amigo. É, nunca! Olha, cara, você, quando você começou a trabalhar instruindo pessoas, na época de solteiro e tal, fortinho, malhando pra lá e pra cá, já rolou uns flats das clientes assim, não? Rapaz, a academia é um território fértil pra sexo. O quê? Ó, chegamos, chegamos no negócio legal. Pegamos, é fértil pra sexo, como assim? Explica pra nós. Ó, bicho, é um território que, querendo ou não, todo mundo tá com o corpo bonito, é, esse negócio de homem ficar lá levantando peso, que é negócio da sua masculinidade. Semana passada mesmo, me chamaram pra participar de uma astrologia aí com um casal, aí eu falei assim, ó, eu não rola comigo não. O quê? Não, amigo seu, amigo seu? Rapaz, são conhecidos, entendeu? Aí a mulher do cara veio me convidar pra participar com ela. A mulher do cara te chamou? Chamou. Aí ela falou assim, meu marido acha que você não topa, eu acho que você topa. Aí eu falei, ó, eu acho que seu marido acertou, não rola comigo não. Por que, você não tem coragem não? Não, cara, aí é o seguinte, quando eu conheci Deus, por assim dizer, aos 35 anos de idade. Ah, hoje você... Antes eu não conhecia Deus. Ah, antes você faria? Eu achava que... Ih, rapaz, antes eu participei, foi de muita coisa na minha vida. Caraca, velho. Desde que ninguém enfiasse nada em mim, o tal tá acabando. Já fez a mão na academia, velho? Ush, aos montes, com plateia e tudo. Com plateia? Como assim, cara? Gente, esses... Eu sou altamente desinibido. Já fez filme, então, pornô na academia? Rapaz, se eu tivesse um talento igual do meu irmão e alguém convidasse, eu era capaz de fazer mesmo. Que isso? Acho que eu só não fui pro filme pornô porque... Não sou um cara muito talentoso. Calma, explica agora, agora a galera tá curiosa. Explica pra nós aqui, como que foi essa história de você ter feito a mão na academia com plateia? Foi assim, cara, eu tava lá na academia quebrando o pau da barraca e tava construindo uma casa na frente, né? Sim. Aí eu tô lá, ó, me divertindo e o pau quebrando, aí a mulher só falou assim, Leandro, tem uma galera assistindo a gente. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, aonde? Ela, naquele prédio da frente, eu abaixei a cabeça assim, falei, porra! Aí a galera, aê! Eu falei assim... Tô continuando ou parando? Aí eu falei pra ela assim, você é acanhado? Ela falou, por mim, o pau tá quebrando, eu quero é continuar quebrando. Nessa época tinha celular com câmera? Graças a Deus, não. Ah, então foi de boa. Então tá de boa. Cara, já levou cantada de homem? Muitas. Nunca foi, não? Não. Ó! Antes de Jesus, nunca... Também não. Aí, meu, você não tinha coragem, não. Não, meu negócio é mulher, sempre gostei de mulher. Aí mesmo, aí. Nunca fui com animal, nada disso. Meu negócio era mulher. Aí mesmo, na infância assim... Não, eu acho que na infância meus colegas faziam filhinha pra pegar uma vaquinha nas vaquinhas. É mesmo, cara. Bizerra. Tinha um colega lá que ele falava, ó, não troca uma bezerra por mulher nunca. Minha nossa, cara. Cadela, o pessoal se acaba. Animal sofre na mão de um homem, meu bicho. É foda, hein, velho. Ser humano é o bicho do capeta. Luísa Mel ajuda a nós. E aí, depois, além dessa parada do sexo na academia, o que mais de louco que você já viu acontecendo com o cliente seu, sem ser cliente seu, acidente, sei lá, alguma coisa inusitada? O que você pode lembrar aí agora pra nós? Cara, ó, eu já vi muita coisa assim louca em academia, cara. Muita coisa louca mesmo. Teve uma vez, aí eu já tava casado, né? Uma mulher linda, cara. Espetáculo da natureza. Sabe um trem bom? Daqueles que você olha assim, você fala assim, cara, nunca que eu vou pegar uma dessa na vida. Aí, estava na academia, cara, e o amigo dela, o marido dela, gente boa pra caramba comigo, né? Aí ela sentou do meu lado, começou, esperou o pessoal sair da academia, aí ela sentou do meu lado e começou a conversar como o marido dela tratava ela mal, coisa e tal, e era verdade. O cara era brother pra caramba comigo, mas com a mulher o cara era uma topeira, velho. Nossa, cara. E tem muito marido topeira, tá, cara? Teve cara que já chegou na academia assim, ó, o que que você tá fazendo aqui? Vai pra casa agora! A mulher baixar a cabeça e ir embora no meio de todo mundo, cara, gritar. Meu Deus, cara. A mulher desse jeito, já teve, já vi isso. Aí, cara, essa mulher sentou do meu lado e começou a contar coisas que o marido fazia, né, de traição, coisa e tal, e que aí um dia um cara na academia viu ela, achou ela muito bonita, muito interessante, e ela não se achava, porque o cara tinha acabado com a autoestima dela total, entendeu? E ela era linda, cara, um espetáculo. E esse cara pegou, achou ela muito bonita, chegou pra colega dela e perguntou, né, se ela tava namorando com alguém, aí a amiga falou, ela é casada, aí ela, então esquece. Mas a amiga chegou e, ó, o gatão ali, achou você interessante. Rapaz, ela não foi lá no trabalho do cara, isso ela contando, né? Aham, caramba! E conversou com o cara e os dois, ó, pau! No trabalho do cara? Não, não foi no trabalho do cara, não. Se encontraram, foram pro motel e o pau quebrou, né? Aí, beleza. E eu tomei um susto, cara, porque aquela mulher pra mim era santa. Linda, mas santa. Não se imaginava nunca. Aquela mulher que não olhava pro lado, nem nada. Aí, cara, ela contando que ela já tinha pegado todos os amigos do marido. Ela fez questão de deitar com todos os amigos do marido. Aí, ela ficou em pé na minha frente, assim, cara, deixou o vestidinho dela cair. Ela tava como veio ao mundo. Aí, eu só olhei, assim, de cima e embaixo, falei, senhor. Aí, ela falou assim, agora só falta você. E aí? Aí, eu respirei fundo, olhei pra cara dela. Eu não era cristão nessa época, né? Você falou... Só peguei e falei assim, levantei e falei assim, olha... Olha... Comigo não vai rolar. Aí, por quê? Aí, eu era apaixonado por minha esposa, né, cara? É mesmo, velho? Não foi, não, cara? Não. Rodou. Não rola comigo, não. Ainda bem, cara. Você foi fiel. Tem que ser igual eu. Se você é, eu não sei, não. Eu sei que eu sou. Não sabe o que eu sou, rapaz. E aí, você não foi? Não. A mulher ficou com uma vergonha tão grande que ela nunca mais voltou na academia. Que isso, cara. Caraca, mano. Além disso, já viu, por exemplo, acidente? Porque a galera vai na academia e tem muito acidente. Pô, pra caramba. Se machuca pra caramba. Muito, muito. Qual foi o mais feio que você já viu, assim? Pessoalmente, cara? Aham. Cara, pessoalmente, eu... Ou que você fica sabendo, sei lá... Não, a gente fica sabendo de acidentes terríveis a todo momento, entendeu? A gente fica. Mas assim, na academia, pessoalmente, eu nunca presenciei, assim, um acidente. Aham. Né? Talvez porque se eu vejo alguém fazendo alguma loucura, eu intervenho logo. Eu falo, se quer fazer loucura, faz em outro lugar. Não faz aqui comigo, não. Olha, achando o que? Aquele do lag. Qual? Do lag que tombou dentro da academia. Do lag que tombou. Eu não tava nesse dia, cara. Não, mas você sabe. Conta pra nós. Como é que foi? Eu não tava no dia. O cara encheu o lag. O cara encheu o lag. De peso. De peso. E deu na hora de tirar. E na hora de tirar o lag. De um lado só. Ele tirou de um lado só. Ah, meu Deus do céu. O lag tombou. Conseguiu consertar. Conseguiu consertar. Mas deu maior trabalho. Então, assim, eu pessoalmente, estando na academia, eu nunca vi, assim, um acidente terrível. Eu não posso falar isso. Porque se eu vejo... Teve um cliente que ele estabeleceu uma série de treinamento e no final ele foi fazer um exercício que eu falei assim, cara, você já fez várias coisas. Ele era um visitante. Você fez várias coisas e você fazer isso aí agora pode ser lesivo pro teu ombro. Aí ele falou assim, eu faço isso a vida toda. Eu falei, beleza. Botou praga. Eu tirei as costas, meu irmão, só escutei o cara perrando. Ah! O ombro dele saiu do lugar, rompeu tudo quanto é ligamento. Olha a praga, pô, que você botou. Praga ou escambau, meu irmão. É ciência. Musculação é ciência, cara. Tem muito de instinto. É muito instintivo. Mas você não pode ser burro. Caramba. E assim, o que mais de errado? Errado assim, como é que eu posso dizer? Tem aluno de todo tipo. Tem aluno que vem pra academia pra tirar foto. Tem aluno que vem pra paquerar. Tem aluno que vem pra malhar. Mas tem galera que vem aqui mesmo é pra procurar gente pra uau. É mesmo, galera. É. Isso aqui é um território fértil. É a caça. É a caça. Antigamente, mulher de pastor tira nota 10. O quê? Como assim? Pegar mulher de pastor. É mesmo? É. Tinha ranking. Como a gente não sabe... Eu, na época, nem meus amigos sabiam o que era... Quem era mulher de pastor. Falou que tava na frente do púlpito, meu irmão. É mulher de pastor. Aí essa mulher era nota 10. Quem pegasse essa mulher, ganhava um score de nota 10. Caraca! Tinha anão? Hã? Tinha anã? Anã? Eu nunca vi anão na academia, cara. É mesmo? É sério, eu nunca vi. E aí, tá? Você era casado e tudo e tal, depois de solteiro? Quanto tempo que você tá solteiro? Tem três anos. Três anos que você tá solteiro? Três anos. Vida boa? Cara, eu não posso reclamar, não. Mas se você tá falando em termos de sexo, eu não transo. O quê? Tem três anos que eu não transo. A história tá legal aqui, peraí. Deixa que eu me divorciei, cara. Peraí, vamos lá. Peraí, só um minuto. Você era moleque transante, da pista, até casado. Aí, casou, aí parou de transar mesmo, porque quem casado não transa mesmo, né? Você transava muito casado? Os três primeiros anos, sim. Pra caramba. Pra caramba. Era uma fartura total. Você ficou quanto tempo casado? Acho que foi 21 anos. Nossa, cara. 21 anos e acabou o relacionamento. Olha que doideira. Loucura, né? Aí depois os outros 19, 18, né? Bom, aí até eu casar, minha vida era uma. Casei. Transou os três primeiros anos e depois foi uma vez no mês? Rapaz, não. Tem aquele filme, eu esqueci o nome de um filme, cara, que os caras fazem até um score, né? E eu sou louco por tabela, então eu faço tabela de tudo. Tudo, né? Aí, ó, estão precisando de cumprir a tabela. Chegando no final do mês, ih, cara, faltou, hein? Não tem mais tempo. Tá precisando, hein? Aí depois acabou e tal. Três anos que você tá sem transar. Por quê? Você escolheu esperar? Como é que é isso? Não, aí é onde entra o seu lado da sua crença espiritual. Eu só posso transar se eu for casado. Você só pode transar se você for casado. Mas se você casou e separou, você pode casar de novo? Não. Pera aí. Vamos lá. Você só pode transar se você for casado. Você já foi casado e separou. Pode casar de novo? Se eu ficar viúvo, sim. Então quer dizer que você tem que matar a sua ex-mulher pra poder voltar? De jeito nenhum. Quer dizer que, então, enquanto você tiver ex-mulher, você não pode transar? O assunto é de academia, meu irmão? Não, não. Agora eu tinha que enxergar nessa aqui. Esse assunto é curiosíssimo. O povo jamais imaginar que nós ia chegar nesse ponto aqui. Sério mesmo, Leandro? Então você não vai transar mais, não? Rapaz, aí quem sabe é Deus. Não sou eu, né, cara? Não, calma aí. Não, 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 não. Então, pera aí. Na sua crença, então, você só vai transar se você for casado. Sim. Você pensa em casar de novo? Cara, só Deus que sabe. Eu amo a vida de casado. Mesmo com todos os problemas que você tem na vida de casado, eu acho que é melhor estar junto do que estar só, como diz a própria palavra de Deus. Mas vamos supor que você conhece uma moça hoje e você quer casar com ela. Cara, acontece o seguinte, por exemplo, eu já sei como é que funciona esse lance de paixão, esse lance de amor. Então, eu corro desse tipo de proximidade. Hã? É. Você não quer isso? Não é aí, porra? Ó, meu irmão, vou provocar aquilo que eu sei que eu não tenho controle, cara? Caraca. Você tá ficando doido? Mas tá, depois de três anos que você se separou, você não pegou ninguém? Beijo na boca? Nada. Por escolha própria? Por escolha própria. Teve oportunidades pra caramba. Pô, te contei de semana passada? Aqui na academia. É verdade, cara. Leandro, isso é surreal, mano. Não. Cara, você não sente falta? Claro que sinto. E por que que você... Assim, nem tem um relacionamento, mesmo sem sexo? Como é que consegue? Uá! Você não tá aí até hoje sem sexo, pô? Não, como é que eu vou pegar, vou encostar numa mulher, ficar ali, estregar e não vou querer ir pro outro lado? Depois que eu estiver doido, varrido? Caramba, velho. Você vai conseguir pegar e afastar? É ruim, meu amigo. O rapaz... Não era que atiçar, meu irmão. Já era. Não tem volta. Mas assim, tá. É... No... O artesanal você faz... O... Flap-flap? É o sexo artesanal. Sexo artesanal você tá dizendo a mãozinha. Calma, irmão. Tem dia que você tá louco, varrido, brother. Sua cabeça não consegue pensar em outra coisa. Você não pode chegar numa mulher. O que você vai fazer? É vapo-vapo. Isso ajuda, né? Meu filho não entra num território que você não quer saber, não. Porque eu conto tudo, meu irmão. Eu não tenho fundo. Você já... Já topou gente que transa do caralho na academia? Na academia? Já. Já muito. Muito. Personal, seus amigos. Já pegaram muitos clientes? Pra caramba. Caraca, mano. Esses dias uma cliente chegou e me falou assim, Leandro, gostei demais do seu treino, mas eu tenho que conversar com o meu marido pra saber se eu posso treinar com homem. Aí depois ela me ligou... Treinar com homem, né? Treinar. Fazer treinamento com homem, né? Aí ela me ligou e falou assim, ó, meu marido não permitiu. Eu falei, ele tá certíssimo. Tá certíssimo? Tá certíssimo. Você não aconselharia, então, o homem deixar a mulher fazer treinamento com homem, não? Cara, você tem que conhecer muito quem é a pessoa que vai lidar com você. Se o cara for gay, pode, né? Não. Meu irmão! O quê? Esse negócio de gay é papo inglês ver, meu amigo. É mesmo, velho? É papo inglês ver. Você acha que tem muito personal que dá uma de gay, mas pega as mulheres? Oxi! Aqui, não, velho, né? Você tem algum personal que é gay e que pega, mulher, que você conhece? Conheço, claro. Meu Deus. Faz de besta pra poder viver. Meu Deus do céu, cara. Ó, e... Tá. Então, quer dizer, então... E, ó, mas eu só tenho... Por exemplo, hoje a maior parte da minha clientela é feminina. Ah, é porque hoje você escolheu esperar. Não tem jeito, então... Mas eu sou tranquilo. Mas, por exemplo, se a mulher eu vejo que mexe com o meu sangue, mexe comigo... Não aceita. Aí eu pego e recuso. Caramba, velho. Passo pra outro. Que doideira. Então, eu aconselho a minha namorada a treinar com a mulher, por exemplo. Se for por assim dizer, sim. Mas também tem muito cara que respeita aqui. Tem, claro que tem. Tem muito cara bem profissional. Tem, tem cara que é extremamente profissional. Caramba. Tem diferença em tratamento feminino e masculino na academia? Em que termos? Em questão de... Por exemplo, o cara quer ganhar massa, quer ser brutão e tudo tal. Às vezes a mulher tem uma forma de treinamento, o homem tem uma outra forma de treinamento. Tem isso? Cara, o treino, como você monta o treino, vai mudar muito de acordo com a característica de cada um, né? Geralmente a mulher tem muito tesão em malhar da cintura pra baixo. O homem é da cintura pra cima. Exatamente. Queria visão. Então, é mais uma visão cultural. Então, aí por causa disso, o treino vai sendo moldado de acordo com isso daí. Mas se a pessoa chega e tecnicamente ela quer crescer tudo, tanto um quanto o outro, você vai ter alguns respeitos de algumas particularidades, né? Da anatomia, que aí você vai fazer uma anamnese, vai fazer uma avaliação física pra dar uma olhada. e dali que você vai meter o ferro. Ferro não, meter o treino de acordo com a pessoa que deseja, né, cara? Quais foram os piores, tipo assim, os alunos iniciantes? Que eles dão muito vacilo, né? Demais, cara. Quantos são os maiores vacilos que você já viu? O cara fazendo atividade errada com alguns negócios. Rapaz, aí tem história. É, agora eu quero dizer. Por exemplo, então eu vou te contar uma do início, que foi, pra mim, eu me poco de rir até quando eu lembro sozinho, cara. É, em 97, 98, a academia era cheia de mito. Ainda é hoje, né? É cheia de mito. Aí, bicho, tinha uns caras muito sacanas dentro da academia, chamado Israel Genésio. Quem não conheceu essa figura aqui do passado, vou te falar uma coisa. Pensa nos caras que aprontam. Aí me veio um cara mais da roça ainda, de treinar na academia, e ele tinha um jeito muito característico de falar, Ô, Leandro! Leandro! Ô, Leandro! Ajuda eu aqui. Aí, beleza. Aí, um dia eu tô vendo o cara lá, né, que ele veio pro meu lado assim, Ô, Leandro! Você não pode fazer um negócio desse comigo não, cara! É ruidade sua! Ô, 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 ô! E eu já olhei assim, eu já corri o olho, Genésio e Israel se pocando de rir no canto. Eles chegaram pro cara, eles chegaram pro cara, falaram pra ele passar longe do espelho, e isso os caras já passaram, tipo assim, pro cara perguntar, eles já passaram virado pro espelho, né? Se escondendo do espelho. Aí o cara inocente chegou pros caras e perguntou, Por que que vocês tão se escondendo do espelho? Né? Tampando o olho assim. Uai, cê não sabe não? O espelho, cara, ele puxa a energia da gente. O espelho puxa raio, ele puxa energia. E aí a gente fica fraco. Então se você não pode olhar pro espelho, senão você vai ficar fraco. O espelho tão acreditou, vem em cima de mim, cara, que eu não podia fazer aquilo, que isso era errado, eu colocar uma coisa que atrapalhe o rendimento dele. O quê, cara? Olhando pro espelho? Sério mesmo? Sério, cara. Aí cê perguntou, mas quem te contou isso? Os caras ou foi o aluno seu? Foi o aluno que me contou. E aí cê perguntou quem foi que tinha feito isso. Aí os caras estavam se pocando de rir, cara. Quanto tempo que ele ficou malhando sem olhar pro espelho? Sem olhar pro espelho? Não, na hora que os caras contaram pra ele, ele já veio voando em cima de mim, cara. Que isso, cara. Esse é o tal do aluno cabaço. Tem mais algum aluno cabaço assim que você já teve experiência? Tem, tem. Você passar o treino pro cara, né, falar assim, ó, esse aqui é o seu treino dessa semana, que esse é esse, esse é esse, e o cara não presta muita atenção, parece que naquela hora a mente dele tá voando no mundo da lua. Aí, cara, o cara já tá lá um mês na academia, e os caras chegam assim, Leandro, por que que cê passou esse treino tão grande pro cara? O cara fica mais de duas horas aqui dentro da academia, eu falei, que cara? Ou não. Aí, descobri... Fulano, aí eu olhei assim, mas o treino dele é o de iniciante normal, cara. Aí o cara, não, vamos lá. Aí eu fui lá, né? Fui lá ver, e o cara já suado, bicho vermelho, que ele era galeguinho, né? Vermelho, eu falei, vem cá, que história é essa, seu treino é longo, cara? Aí, ele... Ah, você não mandou eu fazer esses três treinos aqui? Ele fazia três treinos no único dia. A semana da semana. Que isso, cara? Isso ele tava fazendo há um mês, repetindo o mesmo treino todo santo dia, de quase duas horas. Então ficou foda ele, né? Será que teve algum... Quase que ele sofreu, foi uma lesão, cara. Meu Deus, cara, como é que ele conseguiu? Eu não consigo. Então ele era bom, então. Rapaz, o que que ele era, eu não sei não, mas... E muitos outros, ele teria se machucado todo. Você já pegou aluno que se acha experiente e não sabe bosta nenhuma? Tem aos montes. É mesmo? Tem, tem muitos. E quando você tá na academia e você tem outros personais, como é que é? Personal? Eu não gostei muito do termo personal, não. Não, como é que é? É treinador mesmo. Treinador mesmo? Treinador particular. Porra, bacana. E aí, por exemplo, um tem uma metodologia, outro tem outra metodologia. E você já brigou com outro personal por causa de uma ideia de treino? Cara, a gente se mete em muita confusão no início. Porque eu sempre trabalhei muito sozinho na minha academia, quando eu tinha. E lá o que eu falava, falei tá falado. Não vem outro, dá pitaco de outro jeito, não. Então, quando eu fui trabalhar com outros colegas que tem outras metodologias, então, assim, por várias vezes eu pisei na bola feio, cara. De falar assim, ó, desse jeito não é legal, não. Ah, mas foi fulano que me passou. Aí eu falei, fudeu, cara. O cara treina com outro, ele tá no meu horário aqui. Então, isso aí causava muito problema. Hoje eu já consigo administrar isso perfeitamente sem nenhum problema. Mas aí é legal porque hoje a gente faz reunião técnica pra saber qual é a metodologia que outro usa, que outro usa referente à técnica. Pra alinhar, né? Pra gente saber se dentro da academia tá todo mundo alinhado. Porque aí eu falo, não, esse ali tá fazendo desse jeito porque eu já sei que o instrutor tal passa dessa forma. Mesmo que eu ache que não seja legal, tá? Ou da mesma forma que ele pode olhar o meu e achar que não é legal, mas ele já sabe. Não, o professor tal passa assim. Como é que é trabalhar na Espartan? Pra mim é legal, tranquilo. É bacana, galera. Gente boa? Pra mim é tranquilo. Os alunos? Clientes. Os clientes. Você já trabalhou em várias academias. Sim. Já teve academia também. Sim. Você acha que o perfil desses clientes muda de academia pra academia? Muito. É mesmo? Total. Tem academia que os alunos são um termo, cuzão? E tem outras academias que são mais legais? Ó, cara. Todo lugar que eu passei, todos os clientes foram muito, muito, muito legais. Todos. E tem academia que tem sempre seus babacas também. É, né? Tem isso. Tem isso, entendeu? Então, cada academia tem seu perfil, tem seu estilo e tudo mais. Eu, quando chegava na academia, por exemplo, um cliente pé no saco, eu mandava ele treinar em outro. Já mandava embora mesmo. Já mandava embora. Cliente chato não vale a pena você ter, não, cara. Aquele cara que vai chegar lá vai te torrar o saco, vai te pentelhar, vai perturbar o tempo todo. Você manda pro concorrente que é melhor. Caraca. Aí, já trabalhei em academia que o cliente manda e desmanda do jeito que ele quer. É horrível pra se trabalhar. Mas você aprende a administrar isso aí de uma forma mais tranquila. Entendeu? Você, quando começou na academia e tal, você já fez competição de quem pega mais peso? Muita. É mesmo? Já. Brinquamos bastante. Eu tinha um negócio na academia lá que era recordes da academia. E aí, meu irmão, inventa o seu recorde aí e vamos colocar lá, cara. Quem faz mais flexão, quem faz mais abdominal em um minuto, mais flexão em um minuto, quem faz mais flexão sem tempo direto, entendeu? Isso é legal. Quem faz barra. Eu acho que anima bastante a galera. Porque a galera gosta de ter o nome lá reconhecido como, pô, tal época lá eu fiz um negócio lá que ninguém mais bateu. Mas, tipo assim, você pegar um peso acima daquilo que acha que você pode não pode causar lesão ou coisa assim? Cara, pra isso você tem que conhecer muita pessoa e tá ali do lado pra poder fazer. Pra poder ver, entendeu? Pra poder fazer. Musculação é o esporte mais seguro que existe. Pra dar merda, o cara tem que ser um idiota. Um idiota. Conheceu bastante. Ele tem que ter o lema bem assim. Que eu sempre falo, tem um lema que é sagrado na musculação, não seja burro. É, né? Porra, é foda. E o vaidoso geralmente se ferra. Você já pegou algum desses, de algum desses aparelhos e pegou o peso máximo deles? Geralmente, tinha um grupo antigamente quando era Orkut, não sei se você lembra. Aí tinha uma página lá que era pro zerador. Eu sou o zerador. Eu zerava a máquina. Você já fez isso? Sempre. Rapaz, zero mesmo? A maioria dos aparelhos se zerava eles. É fácil zerar. Não é difícil. Oi? Eu ainda não fui numa academia que tivesse aparelho que eu não zerasse. Mas aí, quando zera, faz o quê? Ué, você tem que usar outras técnicas, né? Vai adaptando técnicas pra você poder pegar e continuar obtendo resultado, fazer aquilo pesar mais um pouco. Porque é o seguinte, músculo não conta, mas músculo também não marca tempo. Correto? Sim. O que a gente sabe é que entre 20 segundos e 55 segundos é onde você consegue ter uma maior hipertrofia muscular. Abaixo de 20 segundos é onde você vai trabalhar sua força bruta, sem ter tanto ganho muscular. Acima de 55 segundos, você vai trabalhar o que a gente chamaria mais de termos de resistência. Se você fizer, por exemplo, 10 repetições, levando 2 segundos pra descer, 2 segundos pra subir, vão dar um total de 40 segundos de execução. Tá dentro daquela faixa. Então o que a gente procura ensinar pro cliente é isso daí, você tem que ficar entre essa faixa pra poder, com controle da carga, nada de ficar jogando, a não ser que, por exemplo, o cara que vai fazer treinos explosivos, geralmente é lutador de artes marciais. Então é um outro tipo de treino que a gente passa pra pessoa, com outro programa, outro tipo de pensamento filosófico no treino. Mas geralmente, muitos na academia tem o intuito de engrossar um pouquinho mais o braço, tudo mais, então é, sempre controlando o peso, procura controlar o máximo se você puder, vê se não vai passar de 15 repetições, né? E ir organizando a parada. E ir organizando, que sempre abaixo de 15 e acima de 8 repetições é o mais seguro de você estar numa faixa que a gente chama de faixa hipertrópica. Caramba! E assim, antes de acabar a entrevista, eu tenho que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. 14 dias de lockdown. Muitos profissionais estão parados, vários dias do Brasil. Você, inclusive. Você ganha por hora? Você ganha por salário? Como é que é? Não, eu sou orista, né? Então eu trabalho só 3 horas na academia para o Alexandre, e o restante do meu dia todo eu fico na academia à espera de algum cliente, aí eu faço avaliações, monto treinos. Então geralmente eu ganho uma grana diária fazendo esse tipo de serviço. Para eu finalizar, o que você indica para quem quer entrar na academia pela primeira vez? Procure uma excelente academia, né, cara? Principalmente a quem estiver, né? Ai, rapaz! Ah, lógico, né? E aquele cara que já vem de outra academia, já é experiente, o que ele tem que fazer quando ele vai mudar de academia? Qual é a dica que você dá? Cara, a primeira pergunta é por que você está mudando de academia? O que aconteceu? que você decidiu sair de academia A para academia B? Porque problemas todas elas vão ter. Uma tem um nível maior de maquinário, outra tem, às vezes, tem um nível menor. Mas do Oriente, se você ouvir, é possível que ele treinava, meu amigo. E ele era o maior cara da face da Terra. É verdade, pode ser que... Entendeu? De repente, não é o termo do maquinário e tudo mais. É o profissional que está lá, né? Também é o profissional, a seriedade com que o treino é levado, entendeu? Então tem tudo isso daí. Aqui, como tem um grande número de pessoas que gostam de competir nessa área, então geralmente a gente atrai um perfil também que gosta de repente pegar um pouco mais de peso, que pensa num treino um pouco mais sério. Tem o Alexandre também que gosta de pegar um peso um pouco mais sério. Então isso também vai atraindo mais pessoas nesse perfil, entendeu? Então cada academia vai estabelecendo o seu perfil. É isso aí, gara. Para você que quer vir fazer uma boa academia, bons profissionais, Spartan Academia, pode procurar Leandro, né Leandro? Estamos juntos aí. A hora cara ou barata, como é que é? A hora cara ou barata, como é que é? Rapaz, você pode pagar 10 reais, se o cara não souber o que faz contigo, é caro. Caramba, né velho? Tudo é de acordo com a qualidade do serviço que está sendo prestado, né? Serviço que está sendo prestado. Eu considero o meu serviço barato. É mesmo? Eu considero. Você acha que é bom bastante para o valor que você cobra? É cara, não adianta você também querer cobrar o céu, entendeu? A gente reconhece que tem muita gente que não tem essa disponibilidade financeira. O maior público que procura academia ainda é um público que não tem aquele dinheiro financeiro de poder pagar um absurdo de dinheiro. Aí não tem jeito, né? Então você também vai se adequando ao mercado. Não adianta eu cobrar um valor e eu não ter cliente. Isso é verdade. Segue aí a roupa Samuca Gomes no Instagram. E o seu, como é que é? No Instagram é leandro.almeidacunha. Almeida Cunha. Vem aqui no Espartano. Faça a sua avaliação com o Leandro. Rápido, tranquilo e de boa. Geralmente é rapidinho, é tranquilo. De repente, né? Porque às vezes você pega uma pessoa que está com tanto problema de corpo, cara. Esses dias mesmo avaliou uma mina que era a coisa mais linda do mundo. Ela saiu de lá chorando. Nossa! Então, gente, parte 2. Se você quiser a parte 2 com o Leandrão para contar mais histórias sobre o mundo da academia, comenta aí nos comentários aí no Instagram. Manda direto para a gente e aí no YouTube que vai ter parte 2 com o Leandro que ele não contou nem 10% das histórias. Não contei nada. Se a gente tivesse uns 3, 4 horas aqui ele não ia na nossa... Mas precisa de muito mais tempo ele deu para contar. Então, Leandrão, eu te encontro na próxima para contar mais histórias. Será um prazer, irmão. Será um prazer. Se inscreve no nosso canal arroba TV Megazum. Segue no Instagram arroba TV Megazum e se inscreve no YouTube TV Megazum. Muito obrigado, galera. Tamo junto. E valeu, Leandrão. Tchau. Tranquilo, meu irmão. Tchau. Tchau.